O PT se orgulha de ser o maior partido do trabalhador brasileiro há 42 anos. Hoje, tem mais de um milhão e meio de filiados e é querido pelo povo. Cresceu mesmo diante do maior massacre midiático já cometido contra um partido político no Brasil. Fundado há 42 anos, o PT foi fruto da coragem e do idealismo de muitas e muitos brasileiros e brasileiras. O PT nasceu para ser diferente. Nasceu para fazer dos trabalhadores protagonistas da história. E conseguiu. Por causa do PT, o Brasil teve pela primeira vez um operário na presidência. E gritas ao PT, o Brasil teve pela primeira vez uma mulher presidenta da República. A identificação com os excluídos e com os trabalhadores está na nossa história e na formação do PT. Foi com a força do povo que o PT se organizou, foi com a força do povo que governou, combatendo séculos de herança escravocrata. E será com a força do povo que o PT voltará a governar. O PT é o responsável pela maior redução da desigualdade em nosso país ao longo de toda a nossa história. Vamos às ruas nessa campanha, para lembrar, como eu disse, a quem precisa ser lembrado, ou contar a quem não sabe e precisa ser informado. Vamos contar sobre nosso legado. Nós conseguimos registrar os maiores avanços da história do nosso país em várias ares. Tentarão reacender o antipetismo. Usarão de maneira massacrante as redes sociais. De maneira ainda mais intensa do que fizeram nas eleições de 2018 e 2020. Usarão das mentiras, das fake news. Manipularão o que podem. Vamos lutar e nos organizar para que possamos dizer a barbárie não, nunca mais. Venceremos, sobretudo, porque nós temos alguém capaz de fazer história junto com a força do povo. Recuperar nossos valores com mais solidariedade, mais cooperação e mais esperança. E também mais humanidade. E mais do que tudo, refazer o Brasil. Quem é? É Luiz Inácio Lula da Silva. Com a força do nosso povo, Lula vai se eleger e reconstruiremos o Brasil. Com a força do nosso povo, Lula vai se eleger e reconstruiremos o Brasil. Com a força do nosso povo.